Chegou hora de dizer adeus. Quando cheguei ao clube, não achei que seria tão difícil. Ponto eu cresci aqui, me tornei forte, superei tempos difíceis e aprendi a gostar do clube. Me sentir em casa. Ponto Vanderers é minha casa, escreveu Hernandes. Agradeço a cada uma das pessoas que fazem parte do clube e meus colegas de equipe. Sem os quais nada disso seria possível. Ponto eu tenho as melhores lembranças do Parque Alfredo Vitor Vieira e a maravilhosa multidão que sempre mostrou respeito e carinho por mim. Ponto obrigado, obrigado, obrigado ponto até o retorno ele concluiu. Diego Hernandes já foi lançado por Montevideo Vanderers para se juntar Botafogo e deve chegar ao Rio Janeiro em breve para começar a treinar com o grupo. Pois ele só pode jogar partir 3 julho ponto o jogador assinará um contrato 3 anos e fogão pagará o S2,2 milhões por 70 seus direitos econômicos.